Bom, Adri, terça-feira, para valer, começou a campanha de rua, a campanha eleitoral de rua. A gente está acompanhando as agendas dos candidatos e deu para observar que tem promessa ali de Auxílio Brasil mantido em R$ 600 e até de transferência de renda, como prometeu Ciro Gomes, em torno de R$ 1.000. Como é que ficam essas promessas dentro do orçamento, hein, Adri? Bom, Raíssa, em todo mundo está prometendo e não apresentando de fato como que vai pagar essas promessas. Foi um desfile de promessas. A gente viu o presidente Jair Bolsonaro falando em manter os R$ 600, manter a desoneração dos combustíveis, dar o auxílio, dar o reajuste salarial para o funcionalismo público e também a correção da tabela do impulso de renda da pessoa física com a isenção para quem ganha até cinco salários mínimos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também prometeu o mesmo. Então, você vê que nessa reta inicial, nesses poucos dias de campanha, foram promessas e pouco debate sobre os rumos da economia, já que eu estou aqui para falar de economia e a economia continua sendo um ponto importante, uma aposta importante do presidente Jair Bolsonaro para diminuir a diferença com o primeiro colocado, Luiz Inácio Lula da Silva. É isso, Raíssa. Bom, o presidente, candidato à reeleição, também falou em manter zerados os impostos federais sobre combustíveis, né? Tem que aguentar o caixa de que forma, hein, Adri? Olha, nesse caso aí dos combustíveis, ele está falando não só do caixa do governo federal, mas também do caixa dos estados, já que a redução dos combustíveis, ela foi influenciada pela corte de tributos federais e corte do ICMS, que é o caixa do governo estadual. Isso é um embrólio muito grande, que só vai ser, tem uma negociação ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, diante de que o Congresso aprovou medidas para reduzir o ICMS de quatro bens essenciais, não só combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e transporte público, e diz que será permanente, os estados estão brigando no Supremo Tribunal Federal, e isso é uma discussão que volta depois das eleições. Então, vai se empurrando questões fundamentais, sobretudo para as contas públicas, no próximo ano. A questão é como que vira a chave, Raíssen, no dia 1º de janeiro, já que tudo isso que está se falando, auxílio emergencial, desoneração dos tributos federais, ele acaba no dia 31 de dezembro. O ponto central continua sendo garantir espaço no orçamento, ou seja, do lado das despesas, corte das despesas, para aumentar o auxílio Brasil no ano que vem. E eu chamo a atenção a um ponto importante, que no final desse mês o governo vai ter que enviar um orçamento, o orçamento, o projeto de orçamento para o Congresso, é o projeto do primeiro ano do próximo governo, e não tem como caber tudo isso, e Bolsonaro sabe e está tentando pressionar a equipe econômica para achar um espaço de R$ 600, porque, por mais que ele diga que vai discutir isso depois, se eleito, vai ter um documento, teria um documento mostrando a volta para o R$ 400, e é tudo que a campanha do presidente não quer nesse momento. Adria, essa semana a gente ouviu também o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que no dia seguinte da eleição já dá para aprovar a reforma tributária, mas se é tão fácil assim, então por que ainda não foi? Pois é, essa reforma tributária é a prioridade número um de todos os candidatos à presidência, de todo o setor empresarial, eu ouço isso, Raíssen, há pelo menos duas décadas, toda vez que troca de presidente, que é a eleição, mas na hora que o bicho pega aqui em Brasília, e que todos os atores envolvidos nessa discussão, não só o governo, os estados, os municípios, o setor empresarial, o setor produtivo e financeiro, quando todos esses atores e o detalhe, e vai se discutir o detalhe, a coisa não é bem assim, o Bolsonaro acena, via Paulo Guedes, essa reforma, Paulo Guedes diz que tem um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para votar a reforma do imposto de renda, essa reforma já foi aprovada com grande maioria na Câmara, ficou parada no Senado Federal, e ela prevê, está dentro dela, a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, além de mudanças na tributação das pessoas, das empresas, e, pela proposta, a faixa de isenção aumenta de R$ 1.900,00 para R$ 2.500,00, e a promessa, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto de Lula, é de aumentar para cinco salários mínimos, essa conta definitivamente não fecha, é difícil, vai ser muito difícil, votar uma reforma no final do ano por um ponto fundamental, é preciso acertar, aprovar um orçamento para 2023 com espaço para, pelo menos, o Auxílio Brasil, porque todos os candidatos estão prevendo um aumento de gastos na área social, e eu lembro sempre que, Raíssa, não tem espaço no teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas, portanto, será preciso fazer uma mudança rapidamente nela no final do ano, ou abrir um novo furo, ou discutir a mudança toda do arcabouço fiscal brasileiro, mas, em tão pouco tempo, ninguém acredita. Vai ser um novo furo, Raíssa. Obrigado. Obrigado.